Caio, o que você acha do eclipse de ontem? Muitos estão dizendo, pessoal aqui da igreja, que a lua se converteu em sangue e que é um sinal da volta de Jesus, como diz no livro do profeta Joel. Crente é um saco. É verdade, Caio? É, tem sido verdade. Esse século já foi verdade cinco vezes, século passado. É, né? É, em 35, se eu viver até lá, ou 30 e pouco, não sei que a Adriana tem, vou estar com 77, se eu viver até lá. Deve acontecer outra vez. É, a lua de sangue. É, aí depois vai acontecer outra vez. Está acontecendo desde o início dos tempos. No eclipse indireto. É, Jesus volta que ninguém vê, né? Ele dá uma voltinha na lua, fica igual o Super Mouse. Super Mouse. Não era o heróizinho da lua? É, Super Mouse é meu. Aquela voltinha e vai embora. E o povo, ah, eu não tenho saco, brother. É, está hoje ativo. E o amigo, no dia que o sol se converter em trevas e a lua em sangue, antes do grande dia do Senhor, o texto diz que os homens já terão se escondido nas grutas, nos bunkers, já terão dito, monte, caí sobre nós, outeiros, cobrir-nos. Aí fica todo mundo de binoclin, com o celular na mão, vendo um fenômeno lindo, mas só um fenômeno lindo. Esperado, previsto, mas a paraquice religiosa não aguenta não perguntar. Me perguntaram ontem, eu recebi mil perguntas, que eu fui dormir irritado, cara. Caio, será um sinal da volta do Senhor? Vontade que dava? Não, o maior sinal da volta do Senhor, nessa história inteira, é a tua burrice. Ah, isso aí. A tua ignorância. Porque o Senhor disse que quando ele fosse voltar, ia estar todo mundo burro, estúpido, idiotado. Esse pode ser um sinal. Agora, essa lua aí, pelo amor de Deus, me poupa, por favor. É um fenômeno bonito, mas é só um fenômeno que acontece de vez em quando. Só se o teu Jesus volta, dá uma olhadinha, ah, não vou vir nessa, não. Vou aparecer numa outra lua. Vou esperar em 2033. Tomo banho de lua. Vou esperar 33. Fico roxo como a neve. Exato. O pessoal está esperando. Diz que o mundo vai acabar em setembro agora. É, né? Tem. Ah, acaba. O mundo já acabou muitas vezes. Setembro acaba agora. Está acabando hoje. Hoje é dia 28. Tem gente fazendo essa afirmação. São pessoas para as quais o mundo já acabou. O cérebro já acabou. O raciocínio já acabou. Tudo já acabou. Quem faz uma pergunta dessa, já morreu e não sabe, né? Não está sabendo. Não. E uma afirmação dessa também. É desmemoriado. É profecia de peixe. Diz que peixe só tem memória de 5 segundos, né? É rapidinho, né? Porque só no século passado, Jesus voltou não sei quantas vezes, mas ele não lembra. Até quem estava aqui já esqueceu. Eu estava pensando nisso, cara. O pastor que fica falando esse negócio de fim do mundo, fica pregando. Tem que ser muito cara de páscoa. Que vai falar, dia tal vai acabar. É burrice dele, porque se acabar mesmo, ele não vai poder estar lá para poder tirar essa onda que foi ele que adivinhou. Ele tem todas as chances de se dar mal. É. Porque se Jesus vier, ele não tem glória nenhuma. Ele não vai poder falar. Fui eu. Acabou. Ah, me fotografa, deixa eu fazer um selfie. Não vai ter essa vibe. Deixar no Facebook. E ele não vem, porque Jesus disse que não virá quando disserem que ele virá. E não vindo, ele está em completo descrevo. Ele disse, não fique dizendo que eu venho, porque eu não virei quando vocês estiverem dizendo que eu venho. A minha vinda será como um ladrão de noite. Ele repete isso o tempo todo. Fiquem só preparados, porque ninguém sabe. Mas o pessoal insiste. E a burrice da crentelhada... Bota no calendário. ...a estupidez. Ô, meu Jesus. Anota. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é você. Legenda Adriana Zanotto